Música Voltei, tocando uma bola de primeira com vocês O Márcio Laporte destaca agora a Desportiva Ferroviária com novas contratações, é isso Márcio? Novas em um sentido figurativo, ex-jogadores do Rio Branco bateram lá e vão reforçar a ativa Olha que maravilha hein rapaz, tem matéria? Tem Então vamos conferir E aconteceu a apresentação da Desportiva Ferroviária para a Copa Espírito Santo Muitos jogadores consagrados, como o zagueiro Petróleo, o ala esquerda Ayrton E olha quem apareceu, o menino maluquinho Talisson, você vê algum problema em ter vindo do Rio Branco para o maior rival a Desportiva? Não, pra mim tranquilo por essa parte, porque eu acho que até porque faz parte do futebol Lógico que eu agradeço o Rio Branco por ter abrido as portas pra mim Mas aconteceu da sequência de eu vir pra Desportiva, mas não vejo problema nessa situação O que você espera, Bidic, desse seu retorno? Espero que seja vitorioso, espero que a gente chegue ao objetivo final que é ser campeão E o elenco foi feito pra isso, foi montado pra isso e acredito que a gente vai chegar Vou fazer o melhor né, igual eu vinha fazendo o Rio Branco, agora eu tô na Desportiva né, agora eu tenho que defender as cores daqui É, feliz por estar voltando pra Desportiva, minha terceira passagem, tenho um carinho enorme por esse clube Então, mas aí a torcida me conhece já, sabe do meu caráter, do meu potencial e eu vim pra trabalhar e dar o meu melhor Uma saudação toda especial para os nossos atletas, sejam bem-vindos à Desportiva Ferroviária Ouve esse bloco sagrado e queremos a vitória E aí Jorge Boerita, aí a Desportiva se preparando para a Copa Espírito Santo Desportiva que agora no profissional está sendo gerida pela Providen, que é o mesmo que gere a base Fez uma apresentação de time grande no sábado, chamando jogador por jogador Apresentando pra torcida Futebol com seriedade, com planejamento e com estrutura Ferreira A Tiva merece isso aí Você agora, Lucas Melo, por favor O que me chama a atenção, Ferreira e amigos, é que a Desportiva há 15 dias atrás estava desacreditada Tinha uma grande desconfiança em relação a ser participada da Copa Espírito Santo Com a empresa portuguesa ainda definindo o apoio ou não E na última semana, ganhou uma credibilidade no mercado incrível Todo mundo querendo ir pra Desportiva, tirando treinador, jogadores do Rio Branco Pessoal confiando no pagamento Isso é uma coisa positiva e tomara que a Tiva possa se reerguer E conseguir uma bela campanha na Copa Espírito Santo Que começa no dia 10 O assunto agora em destaque é a seleção brasileira 3 a 1 em cima do Peru Começar com você, Márcio Laporte Fala pra nós, Laporte O Brasil fez o dever de casa, venceu a partida O Gabriel voltou a jogar, mas teve aquele probleminha na expulsão E lembrar que o veneciano Richarlison fez o gol E será homenageado quarta-feira E iremos à Assembleia pra colher depoimento dessa fera aí, Ferreira E na penalidade máxima, ele chama o responsável Deixa que eu bato Olha que moral, hein, Jorge Bueri É verdade, o Richarlison, ele se sente muito à vontade Com a amarelinha É um jogador que não esquenta a cabeça, como se diz Pra ele estar ali é natural Só que na hora da entrevista, depois do jogo Ele esqueceu do nome da bisavó dele O Lucas Velho me chamou a atenção no avião a respeito Aí o repórter foi na produção e viu Dona Julita Ele voltou depois na entrevista do Casemiro E falou Dona Julita, minha bisavó É muita emoção Quer dizer, é muita cabecinha fresca, né, Ferreira Vai bater pênalti em Maracanã lotado, em Wembley lotado Não esquenta a cabeça, o Richarlison Agora, o Lucas Melo, quem foi, na sua opinião A grande personalidade da seleção brasileira? O bambambam nessa Copa América Eu destaco o Daniel Alves, com certeza Ele quer os 36 anos Mantém uma forma espetacular Mas eu gosto de destacar o Alisson Um goleiro da seleção brasileira muito seguro Ele não é espalhafatoso É um dos melhores do mundo E é o líder da defesa do Brasil Que hoje, na seleção brasileira Também ao lado do Daniel Alves Do Marquinhos Do Thiago Silva E do Alexandro Do Felipe Luiz É uma das melhores do mundo, Ferreira Algum detalhe mais a acrescentar A respeito de seleção brasileira, rapaziada? Olha, mantendo o Tite O comando da seleção Esse título, vamos nós Por que essa dúvida a respeito Se o Tite permanece ou não Na seleção brasileira? Ferreira, a informação é a seguinte Tite tem a proposta Do segundo mais rico time da China Para ganhar a bagatela De 13 milhões de reais por mês Você trocaria o seu ideal de Copa do Mundo Por 13 milhões por mês, Ferreira Neto? E a minha pergunta ao Tite Eu como repórter numa coletiva Perguntaria a ele o seguinte Tite, você tem medo de Copa do Mundo? Essa era a minha pergunta pra ele Você tem medo de Copa do Mundo? Agora uma notícia maravilhosa como sempre, né? Olha que coisa legal Por isso que eu digo que esse programa Cai como se fosse uma sobremesa nesse horário Detalhe, hein? Dois jogadores na Sub-17 Seleção Brasileira, Boeli? Verdade, Ferreira O norte do estado continua Além do Richarlison Produzindo novos talentos Vem aí Pedro Lucas Na Seleção Brasileira Sub-17 Ele que é do Grêmio Tem apenas 16 anos E pode pintar aqui no Mundial Sub-17 E o outro é o Miguel Que esteve conosco aqui Também 16 anos Do Fluminense Os dois convocados Para dois amistosos Da Seleção Brasileira Sub-17 E a minha pergunta fica pra você, Laporte Pro Lucas Melo Futebol capixaba Tem ou não tem Um grande celeiro De grandes jogadores? É, Laporte? Com certeza A prova disso É jogadores já consagrados Que já fizeram tanto Pela terceira seleção brasileira E que saíram daqui E aí, Lucas Melo Fala pra nós Fala um pouco de estrutura, Ferreira Eu estive lá em Itu No último sábado com você E vi de perto Um time da Série D Do Campeonato Brasileiro Ter uma estrutura Para o profissional e para a base Que nenhum time capixaba sonha em ter São três campos profissionais Um dia Um clube capixaba Um Rio Branco Uma esportiva Um Vitória Tendo uma estrutura dessa Aí sim Pode revelar jogadores A profusão Porque talento E bola no pé A gente tem de sobra, Ferreira Boa, garoto Jorge Boeri Pedindo passagem Então, vocês falando do Itu É bom do Ituano É bom o torcedor de casa saber Que quem faz A gestão do futebol do Ituano É o ex-jogador Juninho Paulista Que vai ser Ou já é diretor da CBF Cotado para o lugar De Edu Gaspar Na seleção brasileira Os interesses Do Juninho Paulista Estão em voga Nessa questão Vitória e Ituano, Ferreira Os bastidores Como o Márcio disse Também falam alto No futebol Olha, um detalhe Acrescentar Ah, mas não tem nada a ver Tem tudo a ver O maior salário Hoje lá no Ituano Gira em torno De 30 mil reais Não é isso, Lucas? É, e uma coisa Que é isso Que o Boeri falou Na cidade No estádio No Velho Juninho Muita gente falando o seguinte O Juninho Está aqui já há 10 anos E está querendo esse retorno Ele não pode colocar Dinheiro, dinheiro, dinheiro No time Para seguir na Série D Então há uma pressão Muito forte Para o Ituano Subir de divisão E isso fica claro e evidente Na dúvida Na minha opinião O árbitro Que nem foi dúvida Que não foi pênalti Ele deu contra o Vitória Então isso pesou Na minha opinião Muito E lá em Itu O clima é esse O Ituano tem que subir Para compensar Esse investimento Do Juninho Oh, mas que peninha Em Lu Oh, Zéias Meu Deus do céu Tudo que é bom dura pouco Meu Deus do céu Destaque final Do nosso Lucas Melo Obrigado pela sua participação Lucas Muito obrigado Ferreira Buelli, Laposta Todo mundo aqui Na TV Capixaba Destacando o final O seguinte O Vitória Não foi Não caiu de pé Foi chutado da Série D Tem que recorrer sim Mas que fique registrado O futebol positivo Capixaba Que foi apresentado O Vitória merecia Na bola sim E para a Série C Do Campeonato Brasileiro Lucas Melo De público Eu quero te parabenizar Pelo belíssimo trabalho Que você vem realizando Na Rádio Piruto Santo E eu vou te falar uma coisa Eu não tenho bola de cristal não Eu não sou adivinha não É pouco que daqui a pouquinho Está brilhando em cenário nacional Um abraço garoto Obrigado Ferreira Valeu Laposta seu destaque final É o Vitória fez a parte dele Infelizmente fora de campo Teve coisas que não foram legais E lembrar também Para você torcedor De outro clube do estado Que vai em rede social Para ficar falando Ai que bom Que bom nada Perde o estado Perde o futebol capixaba Para com isso Seja mais barrice Como o Buério fala Torça para o seu time O time representante Do seu estado Não para o seu time Que nem disputando Está o campeonato Destaque final Vem de Jorge Bueri Hoje tem a reunião Da 5 da tarde Do conselho De abnegados do Vitória Vamos saber O que eles vão decidir Mas eu vou fazer Uma cobrança Ferreira Não estamos aqui Para defender O nada Nós estamos aqui Para defender o futebol capixaba E o Vitória Tem obrigação De recorrer Para anular esse jogo Um abraço Um abraço Uma ótima semana a todos E viva o esporte Tchau galera Valeu rapaziada